Tu? Sim? É a sua dona Joana Pires? Sim, sim. Olhe, você é indecente. Então? Está-me a estragar a vida. Estou o quê? Estou processa. Porquê que andas a fazer isso? Estúpida! Então olha, sou estúpida. É estúpida. Eu até já disse aos polícias. Já disse aos polícias? E vão-te apanhar. Percebes? Para apanhar quem? Vai, vai, vai-te apanhar. Vão-te apanhar. Vão-te apanhar. Não, vão-te apanhar. Vão-te apanhar. Percebes? Eu estou muito nervosa. Quem é que é? Tiraste-me um menino. O My Precious. Está bem. Ora, eu disse quem és. Eu te ligo. Não... Eu... Eu... Eu digo-te. Eu sou... A Cláudia. A Flávia? Olha, Flávia. Vou-te ligar, está bem? Não é Flávia. É Cláudia. Ah, Cláudia. Eu não estou bem. Não estás bem. Bebeste uns copos. Tiraste-me um menino. O My Precious. Não é, não é, não é. É, não me voltas a fazer isso. É Cláudia é. Olha, Cláudia. Olha, eu vi-te no carro. Viste-me no carro? Eu vi-te por um meio corte. Eu vi-te. Viste-me em qual carro? Vi-te. Vi-te no Volvo. Viste-me no carro com o menino? Vi. Vi. Roubaste-me um menino. Um menino que trocaste na maternidade. O quê? Pois foi, Cláudia. Pois foi. Fibroquilo. Te. Fibroquilo. Te. Tu tiraste-me. Não voltas a fazer isso nunca mais. Está bem. Se eu te apanho na rua, eu tiro-te pedras, penas e pretos. Penas e pretos? Quantos anos é que eu tenho? Sim. Oh, Cláudia, eu já tenho 33. 33! E és velha e tudo. Hã? E és velha e tudo. E sou o quê? És velha. Sou velha, Cláudia. E a mim disseram que tu eras prostituta. Eu não sei. Quem é que é? É a Cláudia. A Cláudia é só a Cláudia. De onde é que me estás a telefonar? Eu estou a telefonar de Cascais. Onde? Quem é que fala? É a Cláudia. É a Cláudia. Não sei nada de Cascais. Este número é para ir de Lisboa. Lá do cu de Judas. É do cu de Judas. Cu de Judas és tu. Tens um rabo de Judas. Grande. És má. Estúpida. E tiraste-me um menino. Oh, Cláudia. E quem és tu? Oh, Cláudia. Está bem. Tirei-te um menino. Eu não estou a falar com a Sofia. Hã? Eu não estou a falar com a Sofia. Tá. Ainda. Ainda. Eu. A Sofia. Onde está a Sofia? Onde está a Sofia? Fala lá a tua voz na nossa. Descubra lá quem é. Descubra lá quem é. Eu quero a Sofia agora! É a Sofia? Olá, sim. Eu queria falar com a Sofia. Olha, é para aí o Nabais? É o Nabais, sim. Quem é que está a falar? É o Nabais. É o Nabais. É o Nabais. É o Nabais. O que é que é? É o Nabais. É o Nabais. Não é nada Nabais. É sim senhora. Espera aí que eu vou atender aqui o telefone. Não é nada Nabais. É o Nabais é. Não é não. Queres uma prova? Queres. Ainda uso o anel que tu me deste. O que? Ainda uso o anel que tu me deste e os óculos. Olha, a ver. Estou ligado. Não, não. Então quem é que é? É o Nabais. Pensa lá quem é que é. Então fala lá um bocadinho. É o Nabais. Pensa lá quem é que é. Olá, eu sou o Nabais. Olá, eu sou o Nabais. É o Nabais. É o Nabais. É o Pedro com voz de homem. É o Manel. É o Nabais. Joana, é o Nabais. Não. É o Pedro. É a Elmira. É a Elmira. É a Elmira. Tiraste-me um nino. Outra vez. Olha aqui. Vou contar até três. Três. Não desligues. Não, Joana. Joana, não desligues. Três. Adeus. Ó Inês.